A gente volta a falar de futebol, de Corinthians, porque o Caio Ribeiro vai analisar não só a vitória contra o Paraná, mas o que pode ser o Corinthians contra o Colo-Colo. Jogão decisivo, quarta-feira, pela Libertadores. Não saia daí, a gente volta já já. Primeiro, o gol. Foi o zagueiro Henrique, após cobrança de escanteio. O zagueiro escanteio, ele seguiu mais que todo mundo para saber já. É claro que a gente sempre prevê e gostaria de ter uma qualidade, um jogo maravilhoso, mas hoje nós precisávamos retomar três pontos no campeonato. Em busca dessa pontuação, a aposta era Roger, na vaga do suspenso Romero para como... No campo, houve ao menos mais volume, com 16 chutes a gol. Dois deles pararam na traga. O primeiro, com o Jadson. Depois, ele mesmo deu um ótimo passe para Roger. Roger, vem o goleiro, abatida, na traga. Na traga, a bola não entra. Aliás, o Meia serviu também outros companheiros, organizou o jogo, finalizou e deixou a torcida esperançosa para a quarta-feira. Se a gente produziu o que a gente produziu hoje, um pouquinho mais de sorte, a gente consegue reverter o resultado contra o Colo-Colo. Só que Roger não deve ter outra chance. Osmar Loss já indicou que Romero volta ao time. A dúvida agora é Cássio. Ele sentiu o quadril e precisou ser substituído. Walter entrou e deu conta. E aí está outro ponto positivo. A defesa, alicerce do time nas conquistas recentes contra o Paraná, o time marcou bem. Algo que também será crucial no duelo da Libertadores. Se faltaram lances plásticos, o torcedor pôde ao menos guardar na retina a imagem de um time unido e o treinador, pressionado, acabou a noite fria de sábado, coberto de felicidade.